Arctic Monkeys The Black Keys The Libertans E muito, muito mais Se já tínhamos o melhor cartaz sempre O melhor público sempre E o melhor recinto sempre O que é que podíamos mudar? Só se fosse o nome O Optimus Alive vai ser nós alive 10, 11 e 12 de julho no passeio marítimo de Algés O melhor cartaz sempre O que é que podíamos mudar?